Olá, seja bem-vindo para mais um semestre letivo na Rede Municipal de Ensino. A expectativa para este retorno é grande. Estamos todos com vontade de nos ver frente a frente, mesmo que mantendo a distância. O Governo Municipal se preocupou com a proteção à saúde de nossos alunos, como também com a de nossos servidores. Por isso, cada unidade de ensino foi preparada para recebê-los com toda a segurança necessária. Todos devem sempre usar máscaras e manter o distanciamento. E não podem se aglomerar nem durante o intervalo, hein? Nesse dia 4, voltam os alunos do Pré 2, dos 5 anos e da EJA. O atendimento às turmas de 0 a 3 anos, Educação Infantil, permanecerá de modelo remoto, com a possibilidade de retorno gradual às aulas presenciais. Um guia está sendo disponibilizado com todas as informações sobre o nosso retorno. Mas caso você ainda tenha alguma dúvida, procure o diretor de sua escola. Se preferir, neste QR Code você baixa o guia em PDF. A educação reviu conceitos e retorna com uma nova roupagem. Para fazer este semestre inesquecível, Uberaba, Governo Municipal.